Meus amigos, hoje mano é um videozão nervoso que eu vou trollar mano meus amigos com um novo camaro preto, tá ligado? Esse camaro aqui não é o meu, é o meu camaro novo emprestado, tá ligado? Mandar, tá ligado? É o seguinte rapaziada, atiei o camaro preto, eu acabei de gravar um vídeo mano, esse vídeo aqui que eu gravei mano com a minha família Cheguei com esse camaro preto e falei pra minha família que eu comprei esse camaro, tá ligado? E velho, minha avó chorou, meu vô chorou, minha mãe não entendeu nada, meu pai também não, tá ligado? Ou seja, com meus amigos não vai ser tão emocionante porque eu acho que eles já vão sacar na hora que é brincadeira Mas velho, eu vou tentar trollar eles falando que eu troquei meu camaro conversível nesse camaro preto E aonde eu tô indo agora? Na nova casa do Tiago Reis mano, isso mesmo, ele se mudou de casa Não tá morando na mais da mesma casa, ele vai fazer um churrasco de comemoração, a nova casa dele E tá todos meus amigos lá e ninguém, até agora, ninguém hoje viu esse carro, tá ligado? Pode deixar moça, eu liguei já Mano, ninguém viu que eu tô com esse carro, eu não postei story no Instagram, nada Esse carro nem ficou em casa, pra você ter ideia Ou seja, na hora que eu chegar na casa do Tiago com esse carro aqui, mano, ninguém vai entender nada Bom rapaziada, a casa do Tiago é meio longe, então mano, vamos partir Eu quero muito conhecer a casa nova do Tiago, mano, de verdade, tá tendo um churrascão lá Só os parceiros, só os amigos, só a rapaziada da casa, tá ligado? Ah, sai da minha frente aí, bora Mano, o bagulho vai ser da hora hoje na casa do Tiago Só que o mais da hora ainda é que eu tô com uma surpresa Que eles não, eles não, eles não esperam, tá ligado? Eles tão pensando que eu vou chegar lá ou de evoque ou de camaro branco E do nada eu vou aparecer com um camaro preto Ninguém vai entender nada, mano Tipo, tipo, você não tá entendendo, rapaziada? Meus amigos vão falar, o quê? Comprou outro carro? Milionário? Esse paguinho de YouTube dá muito dinheiro Mano, você mancada, mano, meus amigos é retardado Eles vão ficar me zoando, mano, você mancada Porque eles sabem que eu compro muito carro E, véi, eu não compro tanto carro assim Eu só gosto de muito carro, tá ligado? Mano, vamos nessa Mano, que camaro forte, mano Você tá maluco, nervoso Então, mano, então, mano, partiu pra caixar o Coronado, partiu? Partiu, mano Mano, o Coronado tá comigo nessa saga desse Camaro Nessa missão, mano Mano, a gente... Eu quero ver a cara dos moleques Tipo assim, em vez de você falar que você trocou o preto Pelo conversível Fala que você comprou esse Tá com os dois, viado Não, aí eles vão zoar, mano Aí você vai zoar o quê? Milionário? Milionário, mano Eles vão zoar, mano Eles vão falar Caramba, você comprou outro carro, mano Mano, eu comprei Mano, eu tô indo só pela zoeira, tá ligado? Eles não vão entender nada Mano, esse vídeo é nervoso, mano Então vem comigo Que o bagulho vai ser louco Já já vai estar lá E é isso aí, mano Vamos curtir Vamos aproveitar a vida, rapaziada Você tá maluco, mano Rapaziada Chegamos na nova casa do Thiago, mano Ó, o Renato tá aí com a Porsche dele Mano, eu coloquei o meu Camaro preto aqui na garagem O Coronel, na moral, viado Não vai entender nada Não vai entender nada, mano Na moral, velho Mano, né Aí! Ah, mano! Eu gostei desse Mano O que aconteceu? Meu carro novo, Thiago É de verdade Ah, para! Eu quero gravar sua reação Oi, Pérola Reis Nossa, que faculho lindo, mano! Mano, lindo, né, mano? Toma, também Grava teu vídeo Que você já vai me conhecer a casa Damoro, eu vou aí Oi, Pérolinha! Oi! Tudo bom? Seu pai tá fazendo comida pra gente comer aí? Sim! Gostoso? Eu acho que você tá enganando o negócio Você fez com o outro Você falou que você falou Não, viado É sério Mano, ninguém vai acreditar Ninguém Por que que você fez isso? Mano, ninguém vai acreditar Eu tô de prova, viado Ele comprou O bagulho é bonito, né, mano? Viado, o bagulho é nervoso Mano, esse aqui é nervoso Mas é preto bonito, velho Mano, na moral, curtiu? Nossa, Thiago, sua casa, hein, mano? Nossa, a gente tinha posto um purse aqui Coloquei, você não viu? Não Oi, aqui Ah, não, para Ficou da hora? Esse, né? Você tá virando o que, meu irmão? Mano, não É, me ensinou os embalados Não, eu não tô... Não, você que tá patrão Um amigo milionário assim, mano Você que tá patrão, mano Olha aqui a casa do meu amigo, mano Milionário, viado Nossa Mano, tá todo mundo esperando Não, imagino Você tem noção Eu tinha uma surpresa Eu peguei esse carro hoje, tá ligado? Eu tive que gravar o meu carro novo E aí eu gravei a reação Mano, minha avó chorou, mano Sério? Minha avó, mano Minha avó chorou de soluçar, mano Mas já saiu o vídeo Depois você vê Caraca, mano Mano, nervoso Gostou? Perolinha? Quer pintar o carro com pedrinha? Não Com o quê? Não deixa, não Vem, mano Pra você conhecer a casa Bom, mano Eu conheci a casa Depois eu mostro o carro pros meninos Mano, na moral, velho Olha esse Camaro, rapaziada Mano, olha isso aqui, mano Eu já vi esse carro? Mano, eu acho que não, velho O Gui não tá aí? Ele acabou de ir embora Mentira Acabou de ir embora Nossa E o Gui apaixonado, rapaziada Ele aqui é um preto Um Camaro preto Olha que Camaro lindo Gostou a perla? Bonito? Igual o tio Léo? Esse é bonito? Mano, olha que garagem Isso sobe em cima do carro do pai Olha isso aqui, mano Sabe, maluco? Quem diria que não ia conseguir, né, Ti? Quem diria, mano? Quem diria, mano? Não tem nem como imaginar, né? Não, velho Olha que... Chega a ser surreal É, tipo, é muita realização de sonho Ford XJ Camaro I8 conversível Mano, ó Moto nova Moto nova do Renan Olha aqui, mano Conversível do meu parceiro Tiago Você tá maluco, mano? Vamos lá Vamos ver a sua casa Rapaziada, eu vou dar uma pausa no vídeo Eu vou conhecer a casa do Tiago E... Nossa, que casão, mano Olha isso aqui, mano Eu vou conhecer aqui Nós estamos acabando de arrumar Não, demorou Nossa, que casão, Ti Você tá maluco Eu quero que vocês vêm ver o quarto Que é uma parada nossa De youtuber, tá ligado? Ah, deixa eu ver O Renan não me mandou, mano Nossa, rapaz Nossa, esse computador curva aqui É, mano Nervoso Olha aqui o computador do Tiago Tudo pichal, né, pai? Tudo pichal, você tá ligado? Não, pichal sempre vai apresentar a gente É pichal, mano Mano Que lindo, mano Aqui é tipo um estúdio, tá ligado? Um estúdio pra mim Tipo, forçar os vídeos Olha o telescópio, mano Esse aqui, quem que é? Esse é o boneco Tiago Ah, não gosta de gente falar assim Ah, mano, pichal, ele tá arranjado com a peça Olha isso, de gravado e tudo Ah, mano, demorou Ô, vamos fazer o seguinte Grava o seu vídeo que eu ia mostrar na casa Não, vamos ver Vamos ver, vamos ver É que eu quero mostrar o carro pros moleques Ah, entendi Tá ligado? Tá ligado? Deixa eu... Depois eu quero ver a cara Mano, eu quero ver a reação deles Foi muito boa, viado Nossa Será que sai também? Nervoso, né? Tá igual ele, é o Araújo Isso é foda Rapaziada, o Tiago já viu E aí, Breno Rezinho Bate Renanzinho Mano, vocês não vão acreditar, mano Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês A minha avó Não, meu, perco, vocês já viram Vocês já viram Oi, Dani Oi, Tamir, tudo bem? Gente, é o seguinte Oi, Pérola Rei Já falei com você, né? Você é muito feliz Mano, eu comprei um camaro preto, mano E minha avó chorou Eu quase matei a velha do coração Mano, a minha avó, eu juro, ela tava assim Tem dinheiro, né? Tem preto Não foi eu, Coronado? Eu não te juro Eu achei que ele ia comprar Pra mim Desculpa, tu é esse camaro? Não, eu tenho um conversível E agora um freio Mano, vem ver o carro Mano, tá, eu vi Não, aham Mano, na moral Olha, vai quebrar Já quebrou o piso Já quebrou o cupim Já quebrou o piso ali Renato, céu Você não vai acreditar, mano O bagulho é muito lindo, mano Mentira, mano Você é mancada Nossa, é verdade Mano, vocês não vão entender, tá ligado? Mano, aqui tá no limpo, mano Olha isso, Renato Caralho, velho O que que esse camaro tem de diferente? Nada É igualzinho o outro Só ele é preto Ah Mano, mas sem mancada Ele aqui Ele é preto Tá, pega Ele comigo é mafioso Guiado de carro Parece muito da máfia Mano, ele é muito lindo, velho Ele engrandece a vida Mano, é gigante, mano É, nervoso Falou com nós Não, ele fala É autobot Autobot ele Não entendi, não Me explica Mano, ó Eu tava lá no Getúlio Foi uma oportunidade, mano O Getúlio, ele falou assim Olha, eu tô com esse camaro preto E eu falei assim E você tá com o meu branco Aí eu falei pra ele assim Mano, se você ficar com o meu branco Ô, Teco Agora que você chegou Mano, olha o meu carro novo Outro? Outro? Mano É? Não é Mano, minha vó chorou no vídeo, mano Esse é do meu modelo Do seu conversível Só que não é conversível Só que não é conversível Só que não é conversível É o negócio do Mycola Só que o Mycola é branco Você comprou e ele te deu Pra você ficar usando? Não, eu comprei Sai da frente Você não entendeu? Tá louco? Tá louco, mano Mano, é o seguinte O meu camaro tava com ele Não, fala a verdade Não, é sério, mano É sério, não é não, mano O meu camaro tava com ele É sério, viado Você tá entendendo? Viado, você não tá entendendo? O meu negócio chorou, mano Nossa, eu tô comendo o nome Não, acabei de pegar Não tá no meu nome ainda Mas, mano O carro já é meu Só volta a pagar ele Ele tá vendo Pode ligar, viado Pode ligar, mano Pode ligar É meu, mano Você é mancada Tá com muito dinheiro, viu? Não, eu tô falando Esse negócio de YouTube Dá muito dinheiro Pai, fala pro pai Eu vou falar pro seu pai Que você tá me comprando Moto nova aí Ah, mas também Depois de um ano Eu comprei o negócio Liga Liga pra você ver Liga Alô Liga pra você ver Bom dia Vai? Boa tarde, esqueci Também? Esse camaro preto do Léo Aqui tá à venda? Não, é meu Pera aí, é do Léo Ou tá à venda? Eu compro É, eu tenho dinheiro Não, não É porque o Léo Foi o que é dele Não, não é seu Se fosse eu não compro Coloca no meu pai Pra você ver Como assim você vendeu pro Léo? Viu? Como assim você vendeu pro Léo? Aham Eu não tô acreditando, mano Ele ama o conversivo dele Você para, mano Não, eu tenho ele Eu tenho a Evoke também Para de enganar nós Que eu tô no vídeo aqui ao vivo Você tá fazendo eu passar vergonha Fala toda a verdade Tá gravando a conversa Meu telefone também é grampeado Que você tá ligado Pode tirar foto? Claro, é meu Quanto que você vendeu os carros pra ele? 175 mil Chegou o time, mano Já bebi Fiquei doido Quanto? Pode subir, velho É uma coisa particular Antigo cliente Já vi que você não vai facilitar O Tecar foi mais amigo E o Tecar falou tudo a verdade Quando eu liguei pra ele Ai, viu? Eu tô falando Calma aí, calma, calma O Tecar falou tudo pra mim Você não tá sendo amigo? Mas ele não é profissional então, tio Esse cara é de 100 O seu cu Fala a verdade Eu tô falando Então tá bom aqui, tio Se não for Se não for Se não for Você vai ver Nossa, Léo Não, bonito, né? Falou Olha aí, a favela perdeu A roça venceu Tô falando, mano O carro é meu Mano, tô falando Seu carro Eu comprei, mano Minha vó chorou Só que Eu falei que no vídeo Ia ser mais difícil Conversar meus amigos Porque eles vão achar Que é brincadeira Mas não faz sentido Ele ligou, mano Falou com o Getúlio Não, Getúlio é muito Viado O Getúlio jogou o jogo, mano O quê? Tá louco? Tá louco? O Thiago não entendendo Aí começou o vídeo Que é isso? Ah, mano Não faz sentido Viado Depois dá uma volta Esse carro É muito forte, mano É sério, é sério É, eu tô falando Você, mano Olha o dinheiro Sabe aquele dinheiro Que eu te devo Do aluguel? Eu nunca mais paguei Não, deixa aí A JBL Por quê? É porque esse O carro tem som É, esse aí tem? É, é o Eu quero fazer Um mês Viu, rapaziada Se você quer um carro novo Ruiz e Multimarcas Tem os melhores preços pra você Tem Evoque Tem Maroc Tem Chevette Tem Chevette Se você quer um carro mais barato Mano, eu vou abrir uma concessionária, mano Eu sabia que vocês iam zoar Ninguém Pode ver Ninguém veio me paralisar Ninguém me deu um abraço Falando que o carro Tá zoeira, mano Não tô trolando, mano Quando que eu trollei a última vez Que não foi quando eu comprei 500 Mas não faz sentido Se tinha um Camaro branco Aí você trocou pro outro branco Agora você comprou um preto E ainda tá ponto branco Acabei de ver que o... A Receita Federal segue você, né? Ah, sai... Tá louco? Tá louco Mano, curtiu? Eu achei massa Então não é parabeniza, mano Parabeniza eu, viado Mano, parabeniza, viado Não, viado Ô, viado Tô falando Faz alguma coisa pra provar que é seu Fazer alguma coisa? Eu bato esse carro na parede Então bate Então vou batendo Calma É, viado É porque você já tem um Camaro branco Mano, eu gosto de Camaro Ô, eu e Coronado, nós tava vindo pra cá Nós achamos um Camaro Aquele de 2020 Nossa Um teto solar Eu vi um preto Um teto solar Mano, eu falei Ô, você troca dois Camaros em um? Ele falou Troca Aí eu tava pensando em fazer isso agora Comprar outro Camaro Vai furar seu zóio É, vai mesmo É bonito Não Não, não lembrou? Tiago, pela nossa experiência Pela nossa Não é dele, é trollagem Eu acho que é Ó, eu vou falar o que eu acho Eu posso pegar Deixa eu falar Eu posso falar? Segura aí, segura aqui Segura aí Eu vou bater a mão Você me fala então Tá louco Tá louco Tá louco? Ó, é mesmo Ó, eu acho assim O Camaro branco do Léo Tá com um problema aí na revisão Ele tá fazendo revisão lá do motor Sério? Ah, já entendi E teve volta Então o Getú falou assim Beleza, já que você tá com o Camaro aqui arrumando Eu também Eu vou deixar Vou deixar esse preço Vai, para você Vai, para você Esse Camaro é meu Se você quiser eu bato ele na sua casa Eu vou deixar Então bate Então bato então Então bate Então bato, bota o conserto Então bato Então bato Então bato Então bato Vai, bato Eu vou pagar metade do conserto Eu vou segurar Pra não bater Não vou Rapaziada, eu vou ter que ir embora, viu Eu já vejo esse vídeo por aqui Não, viado Eu vou bater Nã, no Esse Camaro é meu Você é louco Você vai ver Dá essa cara Não, não, não Vai, olha, olha lá Não, vai lá Não, vai lá Então vai Não Não Era uma vez uma calça Tá, pega, minha Tá louco Tá louco, mano Não é meu não, mano Sai fora daí Não, eu vou ligar pro Getúlio amanhã Eu já liguei agora Ele acabou de ligar Ele falou que vendeu Ele falou a verdade Não, não, se foi a verdade Fala bem Ah, é isso que ele queria ouvir, mano Não queria ouvir Mas não é É mesmo Ó, eu vou fazer um churrasco pra comemorar o carro novo Do meu amigo Não tem como, Léo, comprar tanto carro assim, mano Não, você deu o Camaro no rolo Tá louco? Você não tem os três Você tá louco? Mano, na moral, por que você não confia? Revela logo, Léo Revela o quê? Não sei Eu tô trazendo meu carro novo Ó, faz o dia Ó Pra eu saber se eu comprar uma moto Não Ali eu vou falar Tá louco? Não, não, ó Eu vou te dar outro vídeo legal Revela nem no churrasco da casa nova do meu amigo Se o carro era meu Tá louco Tá louco Não, não, não Porque três Camaro, mano Mano, o cara tem que gostar muito do Camaro Eu tenho dois só Esse é Mas esse de ter dois É igual a compra da Porsche Boxer, pra quê? Onde eu tá corno? Pera, o que você acha? Pera, me sou a verdade Ah, mas esse aqui tava O outro não tem teto Não, nego Ó, eu vou acreditar nisso A hora que o seu carro tiver remapeado Fazendo o que você queria fazer Que é tipo o estágio 3, sei lá E aí, a hora que você estiver com ele de novo A gente vê isso Os dois juntos na garagem, você quer ver? Não acredita nele Tá? Não acredita Não é dele esse carro Não é colégio não É Eu já dei meus parabéns Mas deu meus parabéns Ele deu o parabéns Tipo assim, ó Tá louco Tá louco Rapaziada Caramba, Thiago Acho que você vai ter que pintar lá o chão de novo Ah, já deixei minha marca registrada na sua casa nova Tá louco, mano Rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Da reação dos meus amigos Veio meu carro novo Que eles não acreditaram Deixa nos comentários aí Vai no vídeo dele Fala que é verdade Pra todo mundo saber que é verdade Porque eles não estão acreditando mais em mim É muita mentira, tá ligado? Eles não confiam tanto em mim, tá ligado? Tá louco, mano? Vocês estão bebendo muito? Você vai fazer a thumb do vídeo? Vou fazer a thumb do vídeo Então bora Rapaziada, até isso Valeu Falou Boa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho